Eu queria aqui, primeiramente, ser grato às pessoas do nosso município que reconhecem o nosso trabalho, que reconhecem o nosso trabalho na cidade, na zona urbana, na zona sertaneja, na zona serrana. Todos aqueles que nos escutam e que nos admiram, de uma certa forma, pelo trabalho decente, pela maneira de se comportar nesta casa. E essa casa tem amadurecido, seu presidente. Esta casa tem amadurecido e a sociedade impunha tem visto. Aqui nós temos as divergências e as convergências. Isto é normal dentro do processo que nós vencíamos no nosso país, do processo democrático. É normal que cada um tenha suas opiniões contrárias ou não, mas que a gente sabe nos respeitar, sabemos nos respeitar. Essa casa respeita cada um com as suas ideias, com os seus comportamentos. Isto é que é o importante do parlamento, é chegarmos a esse amadurecimento e essa casa chegou. Recebi vários convites semana passada e fui até a região, como sempre vou, sempre fui e vou, mas diferentemente de ser convidado oficialmente por vários moradores da região sertaneja. A gente sabe que a gente vai mais aqui, eu vou mais à região serrana, à região pé de serra, aqui a cidade. E agora, mais frequentemente, a gente vai passar também a andar pela região sertaneja, no qual a gente conhece desde criança, a gente já tem esse conhecimento da região, mas como parlamentar mesmo, a gente tem que fazer um trabalho mais eficiente quando a gente vê um trabalho sendo reconhecido pela população como geral. E aqui recebi alguns convites. E semana passada, sexta-feira santa, tirei para visitar mais especificamente a região sertaneja do nosso município, especialmente aqui da Malhada Vermelha ao Manuim de Cima. E aqui reconheço a liderança dos meus colegas naquela região, jamais deixaria de reconhecer. Mas nós sabemos que nós, contra eleitos vereadores, nós representamos o município como um todo. E região por região, às vezes, uns têm votação maiores e outros menores, mas que existe um espaço para todos. E é dessa forma que eu me comporto na minha região também. Eu digo a minha região, porque é a região onde eu moro, mas é uma região de todos os ipuenses e que tem espaço para todos. E com mais eu gosto de ser ético e respeitar a liderança dos meus colegas, fiz essas visitas a convite de pessoas, mas que aqui quero aqui reconhecer e não aqui dizer que aqui vim aqui para contrapor nenhum dos meus colegas, e sim para que a gente possa nos juntar, nos unirmos e somarmos força para que a gente possa resolver mais os problemas ainda de cada região. E aqui fui a região sertaneja, como aqui da Malhada Vermelha, ao Manuim de Cima. E ali a gente, na conversa com as pessoas, nas visitas, aos amigos, nós pudemos perceber que ali na Malhada Vermelha, eu quero também reconhecer o absurramento que foi feito da estrada, por exemplo, até o distrito, até aquele distrito, a gente viu que teve um absurramento de lá para lá, que a gente viu que realmente não teve. Mas a Malhada Vermelha, o vereador Ibsouza, que é um vereador que faz também trabalho ali, o vereador Gineiros Mororó, o vereador Nonato Filho, também é uma região que eles fazem um trabalho ali também, e que aqueles moradores nos relatavam a condição precária e fechada da escola da Malhada Vermelha. Médico, só o enfermeiro quem vem atender naquela comunidade. E lá foram vários pedidos que a gente aqui nessa tribuna, usasse essa tribuna e fizesse essas cobranças. A gente viu ali o pau de porteira também, aquela escola da mesma forma, como no Manuim também, aquele problema com a escola, também uma escola fechada há muito tempo, e com problemas, o PSF simplesmente só com o enfermeiro, não tem dentista também, e a cadeira odontológica, segundo os populares, há muito tempo que aquela cadeira se encontra quebrada e se faz justo o reparo o mais urgente possível naquela comunidade. A gente comunitária também de saúde naquela comunidade, uma grande amiga, filha de um grande homem, José Araújo, que é aqui no qual eu me espelho demais na projeção do José Araújo, que foi um grande parlamentar aqui nessa casa, e eu nunca me canso de elogiá-lo, porque simplesmente foi um parlamentar exemplar para o município de Ipú. E ali, aquela comunidade, a gente comunitária de saúde se aposentou, e se faz necessário, o mais rápido possível que outra venha substituí-la, porque os moradores estão a reclamar. Nós estivemos na comunidade de Manuim de cima, e eu queria aqui abraçar o seu Luiz Martins e toda a sua família, no qual nós estivemos lá a convite deles, e a gente viu a situação precária da estrada, até Manuim de cima, a estrada completamente destruída, a estrada acabada mesmo, e aqueles moradores fazem essas reivindicações, que eu estou, através do requerimento número 04, pedindo, solicitando, requerendo da gestão municipal do prefeito Sérgio Rufino, providências o mais urgente possível naquela comunidade, porque aquela comunidade está praticamente intransitável. São atoleiros, são estradas que não existem mais, iluminação pública, os próximos moradores compraram e mandaram colocar. Então, é uma série de benfeitorias que tem que ser feita naquela região, e aqui no qual eu me propus àquele povo, àqueles que me pediram para que a gente fizesse aqui nessa tribuna, esta colocação, e aqui estou fazendo, e que eles nos irão nos ouvir através das redes sociais, através das emissoras de rádio, estão nos ouvindo através da emissora Rádio Web Poense. Aqui a gente queria ser grato e querer, e pedir ao prefeito municipal, aos colegas vereadores aqui presentes, como o colega Evaldo, no qual eu prezo muito o colega vereador Eduard Ximendi, a colega vereadora Arlete, Zeca, que todos que são, e os demais que são votados, Ivo Souza, Nato Filho, Ginezes, que são votados por lá também, e eu quero aqui, apresento esse requerimento, mas aqui reconhecendo, reconhecendo em vocês as lideranças daquela região, que eu jamais deixaria de fazer isso aí, e o que nós queremos é nos somar, eu quero é nos somar para que todos, e a última, já é, Evaldo, eu já lhe dou a parte, e a última proposta que eu faço aqui dentro desse requerimento, era a recuperação de todas as escolas, todas as escolas que estão fechadas, que dessem um fim social para aquelas escolas que estão fechadas, porque são várias no município de Ipua, que nós temos aqui, eu já disse aqui nessa tribuna, comunidade de Santa Luzia, a escola de Olho da Aguinha, a escola de Maiada Vermelha, de Pau de Porteira, Manuindo, recanto não, Manuindo, então que se desse uma destinação, a esses prédios fechados, fechados, uma destinação social, o que eu quero dizer com isso, dessa destinação social, é que esses prédios, eles fossem recuperados, e que fossem aproveitados pela comunidade, como ponto de apoio do PSF local, como uma sede de uma associação, como um lugar de lá, que se pudesse acolher jovens e adultos, nesses mesmos prédios, mas que esses prédios, eles não ficassem do jeito que estão, se acabando aí, dia e noite, que eles não ficassem nessa situação, e eu quero aqui dizer e pedir a gestão municipal, e quero aqui somar, me somar a cada um de vocês, para que nós possamos nos somarmos, e fazermos essas recuperações, e também pedindo aqui, também a recuperação das estradas do nosso pé de serrala, e da região do Engenho, e também da iluminação pública, daquela região todinha, e realmente se faz necessário, aquela passagem molhada do Riastro, que lá a gente viu que realmente é extremamente necessário, e eu queria só, viu, presidente, só aqui, levar os meus sentimentos, a família do seu João Paulino, falecido, aqui um grande desportista no município de Ipú, e nós queremos deixar aqui os nossos sentimentos, e também, contrariamente, eu queria aqui levar os meus parabéns, ao desportista Jorge Café, do Santa Clara, aqui do sítio Juremal, que você conhece muito bem, hoje ele faz aniversário, e eu quero deixar aqui meus parabéns a ele, como um grande desportista do município de Ipú. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.